Ontem eu vi a minha ex de costas Ela parecia a Julieta de tão charmosa Toquei nela todo contente Ela se virou pra mim de frente Seu sorriso estava mais lindo que antes Leve como a brisa e encantanou Os seus olhos pareciam diamantes Mas o que eu vi nunca me trouxe tanta dor Nas suas mãos tinha uma aliança Minha Julieta esperava uma criança E meu Deus, que saudade dela Como fui tão cego assim Nenhuma mulher que me deu trela Me deu tanto amor como ela tinha pra mim E meu Deus, que saudade dela Como fui tão cego assim Nenhuma mulher que me deu trela Me deu tanto amor como ela tinha pra mim A mulher que por mim sofreu Encontrou o seu Romeu Seu sorriso estava mais lindo que antes Leve como a brisa e encantanou Os seus olhos pareciam diamantes Mas o que eu vi nunca me trouxe Mas o que eu vi nunca me trouxe tanta dor Nas suas mãos tinha uma aliança Minha Julieta esperava uma criança E meu Deus, que saudade dela Como fui tão cego assim Nenhuma mulher que me deu trela Me deu tanto amor como ela tinha pra mim E meu Deus, que saudade dela Como fui tão cego assim Nenhuma mulher que me deu trela Nenhuma mulher que me deu trela Me deu tanto amor como ela tinha pra mim A mulher que por mim sofreu Encontrou o seu Romeu